Muito boa tarde a todos! Confira agora aqui no canal Notícias do Momento. O Twitter solicitou aos seus 330 milhões de usuários que considerem mudar a própria senha na rede social por causa de uma falha. Segundo a empresa, as senhas foram exibidas em sistemas internos, onde as palavras-chave estão armazenadas. No entanto, de acordo com a companhia, o problema já foi corrigido. A empresa garante que não há indicações de que as senhas tenham sido roubadas ou mal usadas. Ainda assim, por precaução, o Twitter recomendou rever as senhas de acesso. A rede social informa ainda que usa uma tecnologia que mascara a senha do usuário, de maneira que ninguém que trabalhe na empresa possa vê-la. Legenda Adriana Zanotto